Pessoal, pensa num cabra macho, o cara tá macho, macho mesmo, instalei a antena uma banda C pra ele, já tem deirando uns 25 anos, e o cara tá bravo, e analógico ainda, ligou pra mim, disse que a antena tava ruim, tá saindo canal, eu falei, ô senhor João, quanto tempo faz que eu já instalei a antena pro senhor? Ah, 25 anos, tá com um sistema analógico ainda, nunca mais eu voltei, expliquei pra ele sobre a migração, contei toda a história pra ele, porque o local onde ele mora, é uma zona rural, vocês vão ver aí, é no meio do mar, tem uma baixada pra caramba, sinal de OHF, aqui na região, tem 33 canais, mas na onde ele mora, se pegar 10, é muito, e alguns ainda vão ficar congelando, porque ele mora, não vale, é uma baixada, cheio de morro, árvores, difícil, por isso que a gente já colocou a parabólica pra ele, deve ter uns 25 anos, ele falou, e analógico ainda, né? Aí ele tá bravo, falou que não queria gastar muito, e sem condições, passei o preço da banda KU pra ele, e só um mês atrás, aí ele falou, ah, não roubou, não tem dinheiro, onde se viu gastar tudo isso pra colocar uma anteninha aí pra assistir canais, então, não tem o que fazer, né? Infelizmente não tem o que fazer, ou coloca a banda KU e a banda C pra ele investir, vai ficar inviável agora, e eu nem sei como é que tá lá, o refletor, as telas, aí eu tô indo lá pra ver, mas eu já tô levando uma KU, já estou levando aqui o VX10, aonde nós vamos instalar lá pra ele, já passei o preço, ele falou, pagando no dinheiro, beleza, nós dá um desconto, opa, o Faz Me Here é bom pra todo mundo, vamos ver se vai ficar, se vai dar, vai dar liga com esse cara, ou vai dar grosso? Olá, bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bom? Bom, então, o Pico, o Pico é meu gelo. Ah, ele foi lá em casa? Foi? Ele deixou até um bilhetinho na caixinha de carta. Então, Marcos, quer recolher o carro? Pode entrar aí? Vou. Dá licença, vamos lá, dá licença. Chegamos aqui, pessoal, estamos aí na casa do São João, e vamos fazer o senhor, vamos dar uma olhada lá, ok? Vamos entrar lá? Vamos ver se a gente consegue pôr uma carrozinha pra ele aí. Olha a antena que eu escalei lá, ó, tá vendo? Ele escalei bem ali, ó. Ah, o estado está ali, ó. Isso faz anos, tem muito anos, né? Não dá uma olhada agora, deixa pra aproveitar o carro, porque acho que não dá. Vamos ver? Ó, nós estamos aqui ligando a TV, está com sistema analógico, então, receptor aí, analógico, foi bom pra sua época, ok? Então, ligamos aqui, tá funcionando o controle, senhor João? Não, esse é do aparelho. Ah, tá. Esse sistema analógico vai ser desligado agora para final de 2024, vocês estão vendo aí. E até final de 2025 para 2026, provavelmente toda a banda C, ok? Então, nós vamos tirar aqui, vai ter uma outra TV também, que é essa TV que está aqui, ó. Nós vamos tirar essa TV, posso mostrar a TV ali, senhor João? Tá bem aqui, ó. Nós vamos colocar essa nova TV aqui, ok? Da Panasonic, pra ele. Beleza? Vamos pra instalação? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí